Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, história, arqueologia, teologia e também Jerusalém. Eu vim até esse lugar aqui alto em Jerusalém, daqui você pode ver aquela cúpula dourada lá atrás, que é o cartão postal da cidade, e no vídeo de hoje eu resolvi contar para vocês um pouquinho sobre a história de Jerusalém. Na verdade, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos recebendo aqui em Israel a notícia de que a Mossad conseguiu prender alguns líderes terroristas muito procurados aqui, muito perigosos, e isso foi notícia em todos os jornais da cidade, do país, de uma maneira geral. Agora, por que todo mundo quer Jerusalém? Eu me lembro até de um filme que eu assisti uma vez, chamado A Cruzada, onde o autor do filme, aquele que escreve o roteiro, colocou nos lábios de Saladino, um dos conquistadores de Jerusalém, a frase, Jerusalém não é nada, mas é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas é de todos. Todos querem Jerusalém. E de fato, por que essa cidade é tão cobiçada assim por judeus, muçulmanos, cristãos, pessoas de todas as nacionalidades, em toda época, todo mundo sempre quis Jerusalém? Como começou a história dessa cidade? Bom, se eu olhar pela Bíblia Sagrada e também mesclando com a arqueologia, nós temos evidência da ocupação humana em Jerusalém desde a época do chamado período do Bronze, eu estou falando por volta de 2000, 1800 anos antes de Cristo. Se eu seguir pela Bíblia Sagrada, essa cidade na ocasião se chamava Cidade de Salem ou Shalem, e ela teve entre os seus reis aqui um monarca chamado Melquisedeque. Não temos muitas informações de Melquisedeque, mas sabemos o suficiente que ele era adorador do Deus vivo, que ele adorava Deus e chamava Deus de El Shaddai, e que Abraão, o pai da nação judaica, reconheceu em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo e lhe devolveu o dízimo. Melquisedeque, por sua vez, abençoou Abraão. Depois, com o passar do tempo, Jerusalém foi tomada pelos jebuzeus. Nós não temos muita informação histórica de quem seriam os jebuzeus ou qual seria a sua etnia, de onde eles teriam vindo. Alguns pensam que os jebuzeus podem ter vindo de um tronco semita, outros pensam que eles podem ter vindo de um outro tronco. Nós não temos muitas informações sobre os jebuzeus. Nós só sabemos que eles tomaram a cidade ali por volta aproximadamente do ano 1500 a.C., nessa época, e eles transformaram a cidade. A cidade, na verdade, era fortificada desde a época de Melquisedeque. Ela tinha muralhas muito bem fortalecidas, tinha um bom sistema de água, ela tinha, inclusive, um caminho, um túnel seco, que as pessoas podiam, de dentro da cidade, ter acesso à água. Aí, depois desse período que a cidade era chamada Cidade de Salém, ela se tornou a cidade de Jebus, por causa dos jebuzeus. A bem da verdade, nós temos alguma informação histórica e arqueológica que, já nesse período, ela também tinha o nome paralelo de Jerusalém. Aí, chegamos ao décimo século a.C., ou melhor, ao século XI a.C., as conquistas do rei Davi. Davi conquista a fortaleza dos jebuzeus. Ela se torna a fortaleza de Davi, a cidade de Jerusalém, e assim ela fica agora sendo a capital do povo de Israel pela primeira vez na história. Isto no século XI a.C. para cá. Bom, depois disso, Jerusalém foi várias vezes cercada, quase dominada, dominada. Vieram os assírios no oitavo século a.C. e cercaram a cidade, mas não a destruíram. Porém, em 587 ou 586 a.C., os babilônios chegaram sob o comando de Nabucodonosor, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, e ainda levaram boa parte do povo judeu para o cativeiro. Foi uma terrível catástrofe para a história da cidade de Jerusalém. Mas, quando os judeus voltam do cativeiro no período persa, eles começam a reconstruir a cidade. Aí você tem figuras como Esdras, Neemias, Zorobabel. Neemias ajudou a reconstruir os muros, Zorobabel começa a reconstruir o templo, e o templo vai sendo construído aos pouquinhos. Aí chega o período em que os gregos estão na região, especialmente aqueles que eram descendentes dos generais de Alexandre o Grande. E você vai ter um desses terríveis líderes gregos, eu estou falando de Antíoco Epifânio, que veio destruir a cidade mais uma vez. Antíoco Epifânio chegou aqui e no lugar do templo recém construído, ele acabou colocando no altar do templo um porco. Você sabe, os judeus não comem carne de porco, nem nenhum derivado do porco. Agora imagina, ao invés de terem um cordeiro no lugar do templo, terem um porco sendo sacrificado ali, ao som de muita gargalhada, uivos e outras frases de depreciação da cultura, da fé, da religião judaica. E tudo isso que eu estou contando para vocês, eu estou falando agora aí do terceiro, do segundo século antes de Cristo, tudo isso aconteceu ali, olha, exatamente onde está aquela cúpula dourada, naquele mesmo lugar. Não com esse prédio, é claro, mas nesse lugar. Bom, continuando, você tem então a revolta da época dos Macabeus e depois o período dos Asmoneus, quando vem João Ircano e consegue um período de independência da cidade de Jerusalém e também do povo de Judá. Nessa época, estou falando também aqui um pouquinho antes da vinda de Cristo, os reis Asmoneus começaram a ter uma briga política pelo poder que envolveu reis e também sacerdotes. Na época, já havia problemas que a gente pensa que são somente atuais. Aí chega finalmente o período dos Romanos. Pompeu, por volta do ano 60 antes de Cristo, um pouquinho antes do ano 60, conquista a cidade de Jerusalém, ele destrói o exército dos Asmoneus, ele toma a cidade e ele tem ao seu lado um homem que era meio judeu, meio idumeu. Esse homem se chamava Herodes. Herodes foi um oportunista desde o começo da sua carreira. E ele viu que os Romanos eram o futuro, então ele se aliou aos Romanos e como chefe militar ele acabou lutando contra os Asmoneus ao lado dos Romanos e ganhou de quebra o direito de ser o rei de Judá e o rei de Jerusalém. Herodes governa a cidade por volta do ano 37 antes de Cristo até o ano 4 antes de Cristo. E apesar de ser um homem perverso, maquiavélico, cheio de defeitos, os mais terríveis que você pode imaginar, Herodes tinha também os seus dotes, os seus talentos. E entre eles havia o talento da construção. Ele queria tornar o templo judeu que ficava ali como sendo um monumento tão grandioso como os templos da Grécia ou de Roma. Na verdade, Herodes já havia feito várias construções aqui para rivalizar com outras do Império Romano. Por exemplo, em Cesareia Marítima, ele construiu o segundo maior porto marítimo do Império. Só perdia para o porto da Via Ápia, lá de Roma. Ele também construiu uma assada com banhos romanos em pleno deserto. O Heródion para ser o seu túmulo depois que ele morresse e outras coisas mais. E ele queria também fazer o templo, não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Os judeus não permitiram que ele mexesse no templo, mas deixaram que ele fizesse uma esplanada enorme com uma muralha que circundaria o templo. Ou melhor, de modo quadrado, essa muralha ficaria no entorno do templo, como se fosse um caixote, um muro de arrimo. E sabe o que está dentro desse muro de arrimo? O Monte Moriá. Você ainda pode ver aqui no canto um pedaço do muro de arrimo original de Herodes. Está vendo? Olha, essa esquina que você está vendo aqui é resto do muro de contenção que Herodes mandou fazer. E lá em cima ficava o templo, que foi até apelidado de templo do rei Herodes. Embora, na verdade, ele só fez algumas reformas e ampliações do templo. E aqui, atrás dessa parede, desse muro de arrimo, estaria o Monte Moriá, onde Abraão trouxe Isaac em sacrifício ao Senhor. Mas, novamente, passou o templo e no ano 70 de nossa era, os romanos vieram e destruíram o segundo templo. A cidade ficou arrasada pelos romanos. Não ficou nada aqui. Isso era até o cumprimento de uma profecia de Jesus, onde ele disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Vamos passar mais um pouquinho o tempo. Chegamos ao ano 132 a 135 d.C. Havia um líder judeu revolucionário chamado Bar Korba. E Bar Korba queria retomar a independência de Jerusalém. Ele chegou até a cunhar moedas, onde você tinha o templo desenhado, porque ele dizia que ele ia reconstruir o templo. Alguns historiadores que pensam que Bar Korba até se proclamou Messias. E ele foi considerado Messias, por exemplo, pelo Rabino Akiva, o importante teólogo do rabinismo daquela época. Só que Bar Korba acabou perdendo também a batalha para Roma. E dessa vez o imperador Adriano ainda fez uma coisa para castigar, para punir os judeus. Ele mandou tirar todos os judeus que houvessem na área de Jerusalém, trouxe povos estrangeiros para cá e rebatizou a terra com outro nome. Antes de eu falar desse outro nome, deixa eu explicar uma coisa que aconteceu. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, por Tito e Vespasiano, o lugar do templo foi também destruído e aqui eles colocaram um templo pagão, em homenagem à Elia Capitolina, que é aquela loba da história de Rômulo e Remo. Então Jerusalém passou a se chamar, depois da destruição do ano 70, de Elia Capitolina. Só que quando o Adriano, agora no ano 135 d.C., destrói mais uma vez toda a região e expulsa os judeus daqui, que crucifica todos os seguidores de Bar Corba, ele muda o nome de toda a região para o nome de Filistina. É interessante que em hebraico a letra P e a letra F é a mesma letra. A única diferença é se você colocar um pontinho dentro ou tirar. Esse pontinho é chamado de Dagash. Assim como nós falamos farmácia com F ou com PH, Filistina ou Palestina seria o mesmo nome. Aí que a região passou a ser chamada de Palestina. Aí vieram os persas, que também atacaram a região aqui, no terceiro século de nossa era. E depois, no sétimo século, vieram os muçulmanos. Aí você tem os muçulmanos que chegam aqui, como Omar, por exemplo, e eles conquistam a cidade e tornam essa cidade o terceiro centro de peregrinação do islamismo. O islamismo começa no sexto século d.C., quando Maomé se proclama o último e maior dos profetas. Agora você pode perguntar, o que é que tem Maomé a ver com Jerusalém? É o seguinte, Maomé nasceu em Medina, em Meca, perdão. Ele nasceu em Meca, mas foi Medina a cidade que o recebeu. Então Maomé proclamou Meca e Medina como cidades sagradas do islamismo. Uma cidade porque foi o berço do profeta, a outra porque acolheu o profeta. Tudo bem? Você guardou isso aí? Ok, agora tem uma tradição muçulmana que Maomé teve uma visão quando ele estava de viagem entre Meca e Medina, onde ele supostamente teria vindo em visão trazido pelo anjo Gabriel até aqui. E aqui ele amarrou a mula dele, a burac, e ele subiu até o monte Moriá e três figuras apareceram pra ele, segundo essa tradição. Moisés, Jesus e Abraão, que eles chamam de Ibrahim, Moussa e Issa. E esses três o conclamaram a fundar o islã. Daqui, segundo essa tradição, ele foi assunto ao paraíso. Então, a partir disso, Jerusalém, mesmo não constando no Alcorão, se tornou o terceiro centro mais sagrado pros muçulmanos. Aí, depois dessa época, aliás, é importante que nesse período de domínio muçulmano aqui, que foi construída aquela cúpula dourada que você está vendo ali, que é chamada hoje de Domo da Rocha. As pessoas erroneamente chamam de Mesquita de Omar, mas não é uma mesquita nem de Omar. Essa cúpula dourada, pra marcar o lugar de onde Maomé teria sido assunto ao céu, foi construída em 692 d.C. Aí Jerusalém passou por uma série de tomadas e retomadas. Vieram os cruzados, os mamelucos, cada um que chegava aqui conquistava a cidade, depois vinha outro exército e tomava, veio o Saladino. E, finalmente, no século XVI, 1517, chegaram aqui os otomanos do grande Império Turco-Otomano. E os otomanos tomaram conta de Jerusalém desde 1517 até 1917. Os otomanos que vieram também eram convertidos ao islamismo, por isso que Jerusalém ficou, a maior parte do seu tempo, na mão de muçulmanos. Agora, em 1917, você sabe o que aconteceu. O mundo estava se recuperando ainda da Primeira Guerra Mundial. E, junto com a Primeira Guerra Mundial, houve a queda do Império Turco-Otomano. E, quando houve a guerra do Império Turco-Otomano, todo o Oriente Médio ficou assim, em terra de ninguém. Por quê? Depois você pode pesquisar aí na internet, o Império Turco-Otomano tomou conta do que hoje é a Turquia, Grécia, Líbano, Síria, Israel, Egito, Arábia Saudita. Tudo estava na mão do Império Turco-Otomano, eles eram muito grandes. Mas, quando eles perderam o poder, essa terra aqui ficou abandonada. E muitos países europeus, especialmente a Inglaterra, começaram a ter um mandato sobre esse lugar aqui. E a Inglaterra, apesar de ser uma ilha tão pequena, você tem o Commonwealth, onde o Reino Unido era dono de muitas terras, de várias propriedades. A rainha da Inglaterra já começava a perceber, agora já estou andando na Segunda Guerra Mundial, que ela não teria como manter todas essas colônias. A Índia já tinha se tornado independente, outros países também. Antes que perdessem esse pedaço aqui, e com ele todo o petróleo que há na região, não em Israel, mas na Arábia Saudita, por exemplo, a Inglaterra, junto com outros países ali, começaram a fatiar o Oriente Médio, e eles criaram os países atuais. E aí você tinha um problema, já que eu estou terminando a Segunda Guerra Mundial, porque você teve um saldo de 6 milhões de judeus mortos. Como pedir desculpa ao mundo por uma coisa que aconteceu sob as barbas de todos os reinos e presidentes e primeiros ministros, e ninguém fez nada a tempo para impedir Hitler. E os judeus, já antes disso, tinham um movimento sionita, onde eles queriam recuperar a área de Israel, a terra deles. Bom, resultado, aí começou toda uma polêmica polêmica na antiga Liga das Nações Unidas, que hoje chamamos de ONU. Eles estavam retalhando esses lugares aqui. Por exemplo, eles pegaram famílias de sheiks, vários sheiks do deserto, e deram para eles a Arábia Saudita. E uns primos da família, que eram brigados, ganharam a Jordânia. E outros o Líbano. E assim foi. Famílias de sheiks, que eram homens do deserto, sheiks beduínos. Bom, então nessa leva de reconstruir o Oriente Médio, colocando aqui as delimitações de cada país, e é isso mesmo que você está entendendo, os países que hoje fazem parte do Oriente Médio foram desenhados no tabuleiro dos governantes da Europa. Agora, tudo isso aí, depois da Segunda Guerra Mundial, indo para a mesa de negociações, e os judeus também querendo a terra deles. E aí? Como devolver essa terra para os judeus? Os países árabes, que nessa época já formavam uma liga, não queriam de forma alguma reconhecer a criação de um Estado de Israel. Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha que acabou fazendo toda a negociação para que o Estado de Israel fosse criado. E com muita dificuldade, muita polêmica, criaram em 1948 o Estado de Israel. Mas apenas no papel. Agora, judeus, se virem para poder recuperar a terra de vocês. A princípio, a Jordânia estava dominando tudo isso aqui que vocês estão vendo. Tudo isso aqui estava na mão da Jordânia. Mas, a Inglaterra acabou permitindo que os judeus entrassem ali pela parte do litoral, que hoje é Tel Aviv. E somente em 1967, que os judeus conseguiram, após a Guerra de Seis Dias, recuperar a cidade de Jerusalém. E mesmo assim, até hoje, a história ainda continua em debate sobre que parte pertence a Israel, o que fazer com os palestinos que estão aqui, os árabes e outros povos, porque todos querem Jerusalém. Eu fiz apenas esse resumo para você ter uma ideia de quão rica é a história de Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, quão bela é essa história. Porque foi aqui que aconteceu o capítulo mais importante da história da humanidade. Foi aqui que Jesus de Nazaré veio. Foi aqui que Jesus de Nazaré pregou. Foi aqui que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a glória de Deus o Pai. Eu espero que você tenha gostado desse breve, breve, muito breve resumo. E agora você pode até, quem sabe, ter um espírito aí de pesquisa e estar incentivado a conhecer um pouco mais sobre a fantástica história da cidade de Jerusalém. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!